Fala, galera! Trazendo mais uma questão aqui pra vocês, questão aí do CRO do Acre, né, 2019, questão interessante porque é uma questão que nos auxilia ali no início do estudo, antes mesmo da tabela verdade, já nos ajuda aqui a dar uma treinada na questão dos conectivos, tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Ele fala bem assim pra gente, ó, que nós temos A e B, proposições verdadeiras. Então, eu sei que eu tenho uma proposição A que ele nem me falou qual é, mas eu já sei que ela é verdadeira, tá? E eu tenho uma proposição B também, que eu não sei qual é a frase, mas eu sei que ela é verdadeira. E aí, ele fala que C é uma proposição, eu tenho também uma proposição C, que ela é falsa, tá? E aí, ele fala bem assim, ó, esse símbolo aqui é o conectivo da conjunção, que é o E, né, na frase, quando tá escrito, por isso, esse é o E, aí esse E, simbolicamente, é o circunflexo aqui, né, é o chapéuzinho, né, e aí eu tenho aqui o OU, né, o Vzinho, como se fosse o Vzinho, né, que é o OU. Quando tem o OU na frase, eu transformo pra linguagem lógica e isso vira, né, aquele símbolozinho ali como se fosse um Vzinho. E o TIL, que nós já vimos aqui, a nossa banca adota essa nomenclatura, mas outras bancas podem adotar outra nomenclatura. Algumas bancas adotam a cantoneira, como sendo a negação, tanto faz, tá? Se você observar esses dois símbolos, normalmente eles dizem respeito à mesma coisa. E aí, o que nós temos aqui, pessoal? Ele fala bem assim, ó, que esse TIL, né, esse TIL junto ao lado, antes de uma proposição, significa que a negação dessa proposição, tá? E aí, qual que é o efeito, pessoal, disso aqui? Quando eu tenho uma proposição, quando eu adiciono esse operador, né, quando eu trago esse símbolo ali, ele vai ter um efeito no resultado daquela proposição, tá? Então, quando a gente avança no estudo das proposições, vai ser muito interessante pra gente saber se uma proposição é verdadeira ou se ela é falsa, ou aplicar uma proposição verdadeira ou falsa num contexto e isso gerar uma verdade, uma falsidade ali, tá? Então, por isso que a gente começa a estudar isso aqui. Então, se eu falo bem assim, ó, que a proposição é A, ela é bem assim, ó, é João, João comprou uma bicicleta, tá? Vou abreviar aqui pra bike. João comprou uma bike, tá? João comprou uma bicicleta. Isso é a proposição A, certo? Que poderia ser P também, ou Q. Aí, pessoal, essa aqui é a minha afirmação, a minha proposição A. Se eu coloco aqui esse cara ao lado, a leitura que eu vou fazer, pessoal, já é outra. Aqui, ó, eu tô negando essa informação. Então, se eu falo no A que João comprou, tá? Então, o verbo aqui vai mudar. Eu vou ter que negar esse verbo aqui. Então, ó, eu vou falar que João não, não comprou. Certo? Então, esse é o efeito na escrita aqui, tá? Agora, tem um outro detalhe. Tem um outro detalhe que é o seguinte. Se eu já sei o valor lógico dessa proposição A, quando eu aplico a negação, esse valor vai mudar. Então, por exemplo, se eu sei que essa proposição aqui é verdadeira, se eu sei que isso aqui é verdade, quando eu nego, vira o contrário. Então, isso aqui fica falso, tá? Porque se é verdadeiro, então, que João comprou a bicicleta, quando eu falo que ele não comprou, então, isso é falso, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Quando você aplica aqui a negação, você muda o valor, tá? Agora, se eu tivesse falado lá no começo que, ao contrário, se eu tivesse falado no começo que a proposição aqui do João comprar a bicicleta, se isso aqui, se eu tivesse falado no começo que isso aqui era falso, tá? Se essa afirmação, João comprar uma bicicleta, ela fosse falsa no começo, se eu tivesse falado que ela é falsa, quando eu aplico aqui a negação, pessoal, se era falso, quando eu aplico a negação, muda o valor lógico. E eu só trabalho com dois valores lógicos, ou falso ou verdadeiro. Não tem outra possibilidade, tá? Então, se era falso, quando eu aplico, aí isso agora vira o quê? Vira verdadeiro, tá? Então, tudo depende do que você colocou no começo. Então, às vezes, a banca vai trazer uma frase que, pra você, no mundo real, ela é verdadeira. Mas, pra aquele contexto da questão, pode ser que ela seja falsa. Então, foca no que é informação, no que ele te der de subsídio ali pra você resolver a questão, no que ele te der de informação concreta, tá? E não deduza as coisas, tá? Então, vamos lá. Então, o que ele traz de concreto pra gente? Ele falou pra gente, lá no começo, que A e B é verdadeiro. Ele já falou pra gente, ó, que a proposição A é verdadeira e que a proposição B é verdadeira e a C é falsa. E ele vem trazendo somente aqui a proposição A. Bem, pessoal, se a proposição A, ela é verdadeira, e eu nego essa proposição, se ela tem valor lógico verdadeiro, quando eu nego, ela vira o quê? Vira falsa. Tá? Então, o que ele trouxe pra gente, o item, tá certo, né? O que ele trouxe pra gente, então, se A é verdadeiro, quando eu trago a negação do A, isso vira uma proposição falsa. Tá? Logo, o item aqui está certinho. Tá? A operação realizada aqui tá correta, tá? Então, A é verdadeiro, mas quando eu nego, vira uma proposição falsa. Beleza? Do mesmo modo que ele poderia ter perguntado a C. A proposição C, ela é falsa, mas se eu tivesse perguntado quanto que vale isso aqui, ó, tá? A C sozinha é falsa, mas quando eu nego, essa falsidade vira uma verdade, então, ficaria verdadeira. Tá? Mas ele não perguntou aqui na questão, não. Beleza? Então, espero que eu tenha clareado aí pra você, você que tá começando aí, se você estiver começando no raciocínio lógico, isso aqui pode te ajudar bastante. Esse tipo de raciocínio aqui pode te ajudar muito aí na hora de entender algumas coisas, tá? Pode te ajudar bastante mesmo. Então, eu fico por aqui. A playlist com as outras questões que eu já resolvi, descrição do vídeo. Contem conosco, tem lá o Google Sala de Aula. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.